Estamos em São João de Meriti, no estado do Rio de Janeiro. Aqui, a MRS, em parceria com a Prefeitura Municipal, vai executar mais uma importante obra de mobilidade urbana. Um novo viaduto de acesso à Via Light, que vai beneficiar quem circula pelos bairros Tomazinho, São Mateus e Éden. O objetivo com a construção da nova estrutura é melhorar a mobilidade urbana e proporcionar um convívio ainda mais harmônico entre a ferrovia e a cidade. A ciclovia vai ser revitalizada no local, que vai receber um novo paisagismo, praças e área para a prática de esportes. A obra faz parte do Plano de Investimentos da MRS para a Renovação da Concessão da Empresa, que foi aprovada em julho de 2022 pelo Órgão de Políticas Públicas para o Setor, o Ministério dos Transportes, entre outras esferas de governo e órgãos de controle. Cidades nos trilhos. Caso seja necessário, ligue 0800 979 3636.